Salve família do samba, salve amigos da revista Cabaco de Prata, eu mais uma vez aqui Rico de Carvalho passando para dar um recadinho para você, é o seguinte, dia 25 agora de junho a partir das 13 horas da tarde lá na Penho, Largo do Rosário, tem festa de dois anos da comunidade de roda de samba do Largo do Rosário beleza? A rapaziada faz um samba bom pra caramba lá, vai estar a partir das 13 horas nesse sábado, dia 25 agora lá no Largo do Rosário, na Penho, é fácil chegar lá, todo mundo conhece tem a presença da cancioneira Lia de Itamaracá, que vai estar junto lá, abrilhantando essa festa e o João Budito Ripeiro de Campinas, beleza? Que vai estar junto com eles lá além dessa festa toda, que vocês vão poder participar, um samba legal que a rapaziada faz lá a gente vai começar a fazer esse projeto que chama Eu Sou do Samba e Faço a Minha Parte vai acontecer agora nesse sábado que a gente vai estar lá, é o seguinte, você vai levar um agasalho seu qualquer agasalho que você tenha lá, que você não está usando mais, seu irmão, da sua irmã, da sua tia, do seu primo sei lá, você arruma um agasalho legal lá, você sabe que não vai usar mais pra gente poder aquecer alguém que está precisando, né? Esses agasalhos vão ser doados e depois você, quando chegar lá e jogar o seu agasalho lá na caixa pra gente, deixar com a gente lá, o que vai acontecer? Você vai ganhar um cupomzinho, tá? cupom da revista Cavaco de Prata, que nós vamos sortear nesse dia essa lembrança aqui pra você, ó ó que legal show, né? isso é um presente da revista Cavaco de Prata, tá? e do pessoal da comunidade Roda de Samba do Lago do Rosário ó que legal, você vai poder levar esse quadro aqui, dizendo que você ajudou também, tá? basta você levar lá um agasalho, aí você troca pro cupomzinho e a gente vai sortear no final do dia lá, tá? e pra ficar mais legal ainda você vai ganhar, ó um DVD do Clique Boutique em Samba do Beto Guilherme com Vladimir Rosa e Nilson Risada, tá bom? sábado, dia 25 agora de junho, a partir das 13 horas vai dançar samba, vai ouvir samba, vai curtir uma festa legal e ainda vai poder ajudar quem precisa, tá bom? revista Cavaco de Prata, comunidade Roda de Samba do Lago do Rosário, agradece muito a presença de todo mundo estamos esperando você lá leva lá pra gente poder aquecer alguém que esteja precisando, valeu? tamo junto revista Cavaco de Prata com você mudaram toda a tua estrutura de impulsar outra cultura e você não percebeu mudaram lande J�antos na